Na minha vida tive paz e preconceito Uma merda feita notas e compasso Aconteceu estar no palco, atrás do pão Tive a promessa de encontrar por um ano A entrevista que era boa não saí E o meu futuro foi aquilo que se viu Na minha vida tive beijos e empurros Esqueci a fome num banquete de ilusões Não entendi a maior parte dos amores Só percebi que alguns deixaram muitas dores Fiz as cantigas que a final ninguém ouvi E o meu futuro foi aquilo que se viu Adeus, tristeza até depois Chamo-te triste por sentir que entre os dois Não há mais nada para fazer O conversar Chegou a hora de acabar Na minha vida fiz viagens de viva E o meu futuro Cantem-te tudo por ser um cantor à solta Adeus, tristeza até depois Adeus, tristeza até depois E entre os dois Não há mais nada para fazer O conversar Chegou a hora de acabar Chegou a hora de acabar Só sou Não sou melhor Mas sou verdade Não ando cá Para sofrer Mas para viver E o meu futuro E o meu futuro Adeus, tristeza até depois O que eu quiser Adeus, tristeza até depois Adeus, tristeza até depois Adeus, tristeza até depois Chamo-te triste por sentir Que entre os dois Não há mais nada para fazer O conversar Chegou a hora de acabar Adeus, tristeza até depois Chamo-te triste por sentir E entre os dois Não há mais nada para fazer O conversar Chegou a hora de acabar Adeus, tristeza até depois Não há mais nada para fazer O conversar Chegou a hora de acabar Chegou Que Chamo-te Brian Chenex 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 C